E aí jogadores, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos fazer um vídeo aqui, um tutorial desmontando o Playstation 4. Vamos fazer uma manutenção básica para tirar as poeira que fica nessas partes aqui, ó, dentro, tá vendo? Não vai ser uma, ó, tanto de poeira, tá sujo pra caramba. Então vai ser uma limpeza básica, básica. Eu vou abrir para vocês verem como é simples, vocês podem fazer em casa também. Não vai ser, nossa, essa moto é desgraçada, logo agora. Não vai ser uma manutenção, uma limpeza totalmente, porque eu não tenho pasta térmica pra trocar, então eu não vou desmontar tudo. Então vai ser um vídeo bem básico, só pra tirar a poeira que tá embaixo dessa carcaça aqui em cima e embaixo. Vocês vão ver que é bem simples, vocês podem fazer em casa também. Vai ficar show, porque o meu tá muito sujo, cara, muito sujo. O meu, você pode ver que nunca foi aberto o meu Play 4, ó, tá vendo? Tá com lacrezinho todo de original. É um Play 4 Fat, eu não tenho o Slim e nem o Playstation 4 Pro. Então não vai dar pra me fazer deles. Mas se quiser mandar pra mim de graça, de presente, pode me mandar, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, quais as ferramentas que você vai precisar? Um pincelzinho, pra poder tirar a poeira. Uma chave Phillips e precisa dessa chave Torque, que é uma chave especial, que ela é tipo uma chave estrela e tem um furinho no meio, ó. Tá vendo? Ó, chama chave Torque, que tem os parafusos especial pra poder desparafusar, tá? Então a primeira parte que a gente vai fazer, vai tirar essa parte do Black Piano aqui, ó. Essa bagaça que arranha pra caramba. Só vai fazer, só empurrar ele pra frente assim, ó. Ele já sai. Tá vendo? Vou puxar aqui. Tem umas travinha. Mas é normal. Tirei uma primeira parte. Gente, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar essa outra... A gente vai tirar o HD. A primeira coisa que a gente vai tirar, vai tirar esse HDzinho aqui, ó. Então a gente vai precisar da chave Phillips, que é bem simples tirar. Só desparafusar aqui, ó. Já vai sair o HD dele, ó. Dá um bico. Parafusinho do HD. Vou deixar aqui no canto. Aí é só puxar a gavetinha, ó. Já tá fora. Olha o tanto de poeira. Isso aqui super aquece o videogame. Ficou uma porcaria. Então, beleza. Vou deixar junto o parafuso aqui dele aqui. O que a gente vai fazer agora? Tirar essa parte aqui, essa outra carcaça dele aqui. Pra gente tirar... A gente vai ter que... Tirar o lacre aqui, ó. Dele. Eu nunca tirei. Tirar pra abrir a ver. Desparafusar. A gente vai arrancar essa carcaça aqui. Beleza? Ok, pessoal. Já tirei todos o lacrezinho aqui de trás. Deixa eu mostrar pra vocês rapidamente aqui. Ó. Os lacres que estavam aqui. Tinha o parafuso. Um parafuso aqui. E um parafuso aqui no canto. Tirei os dois parafusos que ficam aqui. Pra soltar essa parte de cima de plástico aqui, ó. Aqui tá os lacrezinho. Aí eu usei a chave torque pra tirar os parafusinhos. Que é esses parafusinhos aqui, ó. Tá vendo? Olha o formato dele. Por isso que tem que ser a chave torque. Né? Essa aqui, ó. Senão você não consegue tirar. Beleza? Aí como é que faz pra tirar essa outra parte de cima aqui? É o seguinte. Você vai pegar aqui na frente aqui e puxar pra cima. Vai fazer um barulhinho de estalunque das travinhas dele. Mas é normal. Tá? Então você pode forçar um pouquinho. Só tem medo de quebrar não. Apesar que eu tô com medo de quebrar, né? Claro. Mas pode puxar de boa. Ele já vai. Ele vai fazer uns estalunque, ó. 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 E já era. Ó o tanto de sujeira. Meu Deus do céu. E olha aqui, galera. Olha. Olha como tá o videogame. Pera aí. Deixa eu dar uma virada aqui. Olha como tá isso. Deve ter um pé de couve aqui dentro. Tá focando? Olha só. Olha como tá sujo. Como tá sujo. Então eu vou passar com o pistãozinho bem passadinho aqui. Pra dar uma limpada legal aqui. Agora eu vou tirar a parte de baixo aqui, ó. Beleza. Eu já mostrei aqui os parafusos arrancados aqui, né? Ó. Porque tem que arrancar esses três parafusos aqui, ó. Um, dois, três. Pra poder arrancar essa tampa também. É o mesmo procedimento da tampa de cima. O que você vai fazer? Pegar ele bem aqui atrás aqui, ó. E levantar. Puxar pra cima. Pode puxar sem medo. Vai dar um estralinho. Tá aí, ó. Já era. Já solta fácil. Meu Deus do céu. Olha isso, galera. Olha como tá dentro do meu videogame, cara. Ah, cara. Até umas horas. Olha isso. Olha a ventoinha. Meu Deus do céu, cara. Olha. Cara, isso super aquece o videogame. Tá sujo, sujo. O que a gente vai fazer agora? Olha. Olha os fios. Olha aqui. Meu Deus. Cara, vamos passar o pincel agora dessa bagaça agora. Beleza, pessoal. Já trouxe aqui pra fora. Aqui eu coloquei na pia. Porque, meu, muita sujeira, muita poeira. O que eu vou fazer? Pegar ele aqui e jogar embaixo da torneira. Jogar água e lavar com água e sabão. Vai ficar meio brilhando. Brilhando, brilhando, brilhando. Vai ficar da hora. Você acha? Então, vamos lá. Vamos começar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Meu vaso de flor. Que vaso de flor da hora, cara. Muito louco, né? Estiloso. Ficou legal pra caramba. Vamos lá. Vou colocar aqui. Deixa eu tentar posicionar a câmera aqui. Pra poder começar a tirar as poeiras. Vou tirar primeiro da carcaça. Vocês vão vendo aí. Pode ser que demore um pouquinho, mas... Aqui, ó. Olha só o tanto de poeira. Meu Deus do céu, cara. Tá muito, muito sujo. Muito sujo mesmo. Cê é louco. Deixa eu pôr aqui. Um tanto legal. Aqui também, olha. Olha o tanto de poeira, cara. Cê é louco. Então, isso cê pode fazer em casa também. Faz sentido de falar o seguinte, né? Se o seu vídeo tiver menos de outro, tiver na garantia, não compensa você fazer isso, né? Tirar aquele lá, aquele lá. Cê vai perder a garantia. Aí já era. Aí cê tá lascado. Agora aqui é a mesma coisa. Segurar aqui. Ih, é só. Ih, é isso, cara. Meu Deus do céu, cara. Cara, se você não tiver coragem de fazer isso aqui, desmontar, cê acha que pode danificar? Leva pra um técnico aí e ele faz, né? A manutenção preventiva. Beleza? Eu vou dar uma limpada mais com calma aqui. Já mostro pra vocês rapidinho como é que ele vai tá limpinho depois. Uma dica aqui, pessoal. Ó, pra tirar a poeira que tá encostada aqui por baixo aqui, cê não vai conseguir assoprar. Então, arruma um secador de cabelo, coloca no frio, não no quente, cara, ó. Dá uma ligada nele, ó. Pra ele poder cuspir toda a poeira que tem dentro dele aqui, ó. Vai voando, tá vendo? Já vai te ajudar bastante o que fica aqui dentro que cê não consegue tirar, tá bom? Pronto, pessoal. Deu um pouco de trabalho pra tirar a poeira, mas é bem visível a diferença já. Ele sem a poeira. Olha aqui. Deixa eu levantar um pouquinho. Ó. Tá bem limpinho. Dá um pouco de trabalho, mas vale a pena. Olha só. Lembra como tava? Cheio de poeira, tudo cagado. Olha aqui dentro. Olha como ficou agora. Olha a ventoinha como tá. Parece que saiu da fábrica agora. É outra coisa. Olha. Sem nada. De poeira. Dos dois lados, ó. Lembra como tava isso aqui? Meu Deus. Agora vamos montar. Montar é simples também. Praticamente do mesmo jeito que você desmonta, você monta ele. Vamos ver como colocar a parte de baixo primeiro aqui, ó. Deixa eu colocar aqui com cuidado. Vou pegar a parte de baixo aqui, ó. E o que que você vai fazer? A gente vai, ó. Acho que eu mais pra cá porque a câmera não vai pegar, né? Se pega, deixa eu ver. Acho que pega. Então a gente vai encaixar ele aqui, ó. Põe a primeira parte da frente aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se eu não conseguir aqui. Porque é o seguinte. Eu quero que a câmera pegue e eu não posso ir lá pro outro lado. Ó. Já encaixou, ó. Só descer. Muito simples. Muito mais fácil de abrir e fechar do que o Xbox 360, ou o Play 3, ou o Play 2, ou o Play 1. Pode ter certeza. Esse é um dos consoles mais fácil de você abrir e desmontar, meu. Pelo menos essa primeira parte. Mas por que que eu não desmontei essa parte aqui, ó. Porque aqui já fica o dissipador. E se eu tirar isso aqui, vai tirar a pasta térmica. E eu não tenho pasta térmica, aí ferrou. Mas é super simples também tirar isso aqui. Não é muito difícil não. Só tem que tomar cuidado com os fiozinhos. Né, do... Do Bluetooth e tal. Que encaixa aqui. Os dois, três fiozinhos. Tirando isso, é suave. Vamos colocar aqui a outra parte dele aqui agora. Vou pôr mais pra frente aqui, pra vocês verem. Vou colocar a parte da frente. O mesmo esquema. Só pegar aqui, ó. Encaixa a parte da frente. E empurra. Opa, calma aí. Dá uma forçadinha. Vai fazer o australinho. Encaixou. Já era. Agora eu vou colocar o HDzinho. Nossa, esqueci de limpar o HD. Acredita? Deixa eu limpar o HD rapidão lá. Agora sim. HDzinho limpinho. Tirado toda a poeira, ó. Vou encaixar ele aqui agora. Só colocar aqui, ó. Opa. Coloquei o lado errado. Será? Ai. 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 Ai, meu joelho. Esse mesmo. Ah, vou ter que forçar um pouquinho. Aí. Pronto. Cadê o parafusinho dele? Ah, tá aqui, ó. O parafusinho dele. Vou colocar aqui, ó. Com a chave de feitos. Esse aqui é o parafusinho mais fácil de tirar. Chave Philips. Apertou. Já era, pessoal. Vou colocar agora os parafusinhos de trás aqui, ó. Parafusar tudo. Rapidamente. Ok, pessoal. Coloquei esse parafuso. Esse aqui vai poder prender a tampa. Coloquei os parafusos. Esse, 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 esse. São quatro parafusos, beleza? Agora eu vou colocar os selinhos. Com certeza não vai segurar. Eu acho que não vai segurar mais, mas... Vou colocar um nessa ponta aqui. Colocar essa outra. E aquilo que eu falei. São de oito meses de um ano. Tá garantido. Tá garantido com o PC fazer isso aqui. Porque vai romper o selo e já era. Colocar outra aqui, ó. É, isso aqui não vai colar não. Já era. Pô. Tá aí, pessoal. Vou colocar a última tampinha. Que é essa aqui. Só pegar ela. Acachar de ladinho aqui, ó. E empurrar. E já era. Tá aí. Na boa, o videogame parece novo, meu. Novo. Deu outra cara. Aquelas crossas de poeira que tinha aqui. Aqui do lado. Beleza. Continuando aqui. Porque acabou a memória do meu celular. Tive que escolher uns vídeos aqui. Ó. Diferença como tá limpo, né? Como tá falando. Aquelas crossas de poeira que tinha aqui do lado. Sumiu tudo. Não tem mais nada, ó. Então o videogame praticamente ficou novo. Agora vamos ligar ele na TV. Ver como é que ele vai tá funcionando. Então tá aí, pessoal. Videogame ligado. Perfeito. Bonitão. Sem nenhum problema. Tá vendo? Aqui, ó. Funcionou perfeitamente. Limpinho. Zero bala. Só curtir aí agora. Então, jogadores. Gostaram do vídeo? Espero ter ajudado aí. Pra vocês fazerem uma manutenção preventiva aí. Então, qualquer dúvida é nóis aí. Pode mandar uma mensagem que eu respondo com todo carinho. É nóis. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.